Eu te amo Meus braços Em uma noite no Aradar A paixão comprou Contado o coração O dia que eu te vi O amor Venha se dando e repetir Esse é meu coração Que vem te dizer Estou apaixonado O amor Venha se dando e repetir Esse é meu coração Que vem te dizer Estou apaixonado Pare pra escutar O que vou falar Do que sinto por você Eu te amo Te amo Eu te amo Lembro de você Em meus braços Em uma noite no Aradar A paixão comprou Contado o coração O dia que eu te vi O amor Venha se dando e repetir Esse é meu coração Que vem te dizer Estou apaixonado O amor Venha se dando e repetir Esse é meu coração Que vem te dizer Estou apaixonado Estou apaixonado O amor Estou apaixonado O amor Que vem te dizer Estou apaixonado 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 Dona minha Bora Pedro Henrique do Lute Cortado Isso é moral, tá com a gente Oh, tá, 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 tá Dona minha Dona minha Dona minha Dona minha Vamos namorar, vamos namorar Meu maior desejo é te dar um beijo, vamos namorar Você vai gostar, você vai gostar Não tem jeito não, meu coração vai se apaixonar Fala Zé Rocha, Pinto Moral, tá comigo meu fim Forró, 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 brilho da noite Forró, 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 brilho da noite Forró, 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 é massa dançar, forró, gostoso é fazer amor Amor, vem agarradinho, dançando, forró, é massa dançar, forró, gostoso é fazer amor Amor, vem agarradinho, dançando, forró, não chega o seu beijo, forró Sou maneiro balançando sua paninha, oi a sobra, oi a sobra, oi a sobra, oi a sobra O M anderejudinol, ganora, oi a sobra, oi a sobra, oi a sobra, oi a sobra, oi oi a sobra, a mão O Isso éлюдo, ganshow, ganhando o seu beijo Myson Chega esse plano, chega de pau pelo Brasil Eu não quero tio moral, hoje pra bebidas Esse é moral, ele está com a gente Forró, forró, forró brilho da noite Forró, forró, forró brilho da noite Forró, forró, forró brilho da noite Forró, forró É massa a nossa fama, gostou da fazer Amor, vem agardir Cançando, forró dá por É massa a nossa fama, gostou da fazer Amor, vem agardir Cançando, forró dá por Mas eu chego cedo no meio do forró Só pudei, eu balançando, só pudei a minha Por a sopa, no gogó, pira suor E descendo, vou até de prazer Só no filmeiro, o chinelá, o chinelá, o chinelinho Quando aperta, que o trem é balançando o quadril Esse ameiro brasileiro, quando chega a espada No cheirinho de forró pelo Brasil Só se vê o chinelá, o chinelinho Quando aperta, que o trem é balançando o quadril Esse ameiro brasileiro, quando chega a espada No cheirinho de pó pelo Brasil Forra, forra, brilho da noite Forra, forra, brilho da noite Forra, forra, brilho da noite Cheio dos paredões, esse é o meu, é o seu, é o nosso paredão Eu gosto de ver o povo no forró, dançando agadinho, não tem coisa melhor Eu gosto de ver o povo no forró, dançando agadinho, não tem coisa melhor Eu gosto de ver o povo no forró, dançando agadinho, não tem coisa melhor Eu gosto de ver o povo no forró, dançando agadinho, não tem coisa melhor Eu gosto de ver o povo no forró, dançando agadinho, não tem coisa melhor Eu gosto de ver o povo no forró, dançando agadinho, não tem coisa melhor Quando a noite de festa o forró, dançando agadinho, não tem coisa melhor Eu gosto de ver o povo no forró, dançando agadinho, não tem coisa melhor Nem você me ligou, eu fui atender, ele quebrou o seu celular Eu sei que ele quebrou, depois te bateu, isso me doeu Eu vou no Paraíba, cumpra outro celular e se ele quebrar Quem vai brigar agora sou eu, seu homem sou eu Quem você ama sou eu, sou eu Você vai parar com esse cara, ele não é nada Quem faz amor gostoso sou eu Você vai parar com esse cara, ele não é nada Você nunca me esqueceu Você vai parar com esse cara, ele não é nada Quem faz amor gostoso sou eu Você vai parar com esse cara, ele não é nada Você nunca me esqueceu Ontem você me ligou, eu fui atender Ele quebrou o seu celular, eu sei que ele quebrou Depois te bateu, isso me doeu Eu vou no Paraíba comprar outro celular E se ele quebrar, quem vai brigar agora sou eu Seu homem sou eu, quem você ama sou eu Sou eu Você vai parar com esse cara, ele não é nada Quem faz amor gostoso sou eu Você vai parar com esse cara, ele não é nada Você nunca me esqueceu Você vai parar com esse cara, ele não é nada Quem faz amor gostoso sou eu Você vai parar com esse cara, ele não é nada Você nunca me esqueceu Você nunca me esqueceu Hoje eu tô de boa, hoje eu fico brindo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego a gatinha, arrasco no salão A poeira subindo, aumente o paredão Hoje eu tô de boa, hoje eu fico brindo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego a gatinha, arrasco no salão A poeira subindo, aumente o paredão Forró no interior, vai chamando na bota A rocha, a rocha, a rocha que ela gosta Forró no interior, vai chamando na bota A rocha, a rocha, a rocha que ela gosta Hoje eu tô de boa, hoje eu fico brindo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego a gatinha, arrasco no salão A poeira subindo, aumente o paredão Hoje eu tô de boa, hoje eu fico brindo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego a gatinha, arrasco no salão A poeira subindo, aumente o paredão Forró no interior, vai chamando na bota A rocha, a rocha, a rocha que ela gosta Forró no interior, vai chamando na bota A rocha, a rocha, a rocha que ela gosta Forró no interior, vai chamando na bota A rocha, a rocha, a rocha, a rocha Todo mundo quer saber, porque ela não me deixa Todo mundo quer saber, porque ela não me deixa Não anda de carra amarrada, não anda zangada, nem se queixa Ela é bem amada, eita povo besta Ela é bem amada, eita povo besta É uma lapada, é uma sentada, é uma galopada, e vai Todo mundo quer saber, porque ela não me deixa Todo mundo quer saber, porque ela não me deixa Não anda de carra amarrada, não anda zangada, nem se queixa Ela é bem amada, eita povo besta Ela é bem amada, eita povo besta É uma lapada, é uma sentada, é galopada, e vai É uma lapada, é uma sentada, é galopada, e vai É uma lapada, é uma sentada Estoura aí, cheia dos paredões Fiz uma viagem internacional, na Tcheca, Eslováquia, no turismo que legal Encontrei uma garota, quis trazer ela pra mim Entrei no consulado, e saí, então assim Fiz uma viagem internacional, na Tcheca, Eslováquia, no turismo que legal Encontrei uma garota, quis trazer ela pra mim Entrei no consulado, e segui criando assim Libera a Checa pra mim, Checa pra mim, Checa pra mim Eu fiz uma viagem internacional Na Checa, Eslováquia, no turismo, que legal Encontrei uma garota e quis trazer ela pra mim Entrei no consulado e cheguei de Tancancê Fiz uma viagem em Internacional Na Checa, Eslováquia, no turismo, que legal Encontrei uma garota e quis trazer ela pra mim Entrei no consulado e cheguei de Tancancê Libera a Checa pra mim, Checa pra mim, Checa pra mim Libera a Checa, 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 Checa Libera a checa pra mim Libera a checa, 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 checa Estou louco! Se é brilho da noite a minha escadinha de Timó a fozeiros Um baraxé dos paredores, meu filho! Assim! Menina da saia verde, quem te deu ela foi eu! Menina da saia verde, quem te deu ela foi eu! Ai, 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 menina! Porque não dei um casaco, pegou a saia e vendeu! Prometo fazendo uma casinha, sabe? Com vinte e cinco janelas! Prometo fazendo uma casinha, sabe? Com vinte e cinco janelas! Pra volta, meu amorzinho, sabe? Com vinte e cinco janelas! 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 O casaco pegou açaí e vendeu Prometo fazer numa casinha, sabe, ah Com vinte e cinco janelas Prometo fazer numa casinha, sabe, ah Com vinte e cinco janelas Pra botar meu amorzinho, sabe, ah Que é bonitinho, amor, casei com ela Pra botar meu amorzinho, sabe, ah Que é bonitinho, amor, casei com ela Foi ela, foi ela Foi ela que roubou meu coração pra ela Foi ela, foi ela Foi ela que roubou meu coração pra ela Você chegou e me magoou Caiu nos seus braços, eu sou todo seu Essa paixão quis me ferir O amor que eu desejo Seus beijos em mim O amor que eu desejo Seus beijos em mim Você chegou e me magoou Você chegou e me magoou Caiu nos seus braços, eu sou todo seu Essa paixão quis me ferir O amor que eu desejo Seus beijos em mim O amor que eu desejo Seus beijos em mim Eu sou todo seu Você chegou e me magoou Você chegou e me magoou Caiu nos seus braços, eu sou todo seu Essa paixão quis me ferir O amor que eu desejo Seus beijos em mim O amor que eu desejo Seus beijos em mim Alô, Pedro Camargo Vamos, Flávio Moura Oh, baby Eu fico triste Tem teu prazer Puta que pariu Que não me foda Foi esse Que me faz viajar Oh, baby Eu fico triste Sem teu prazer Puta que pariu Que não me foda Foi esse Que me faz viajar É gostosinho demais Quando tu desce Olhando pra trás É gostosinho Tu em cima de mim Tu em cima de mim É gostosinho Tu em cima de mim Tu em cima de mim Oh, baby Eu fico triste Sem teu prazer Puta que pariu Que não me foda Foi esse Que me faz viajar Oh, baby Oh, baby Eu fico triste Sem teu prazer Puta que pariu Que não me foda Foi esse Que me faz viajar Eu fico louco demais Quando tu desce Olhando pra trás É gostosinho Tu em cima de mim Tu em cima de mim É gostosinho Tu em cima de mim Tu em cima de mim É gostosinho É gostosinho Oh, vou pegar Já vai aí, meu patrão Caique de Deus Bora, meu filho